Oi, pessoas lindas! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, já começa o vídeo dentro do carro. Eu e o Lucas, a gente vai ir no mercado agora. E eu acho que nós vai lá comprar a São Putanos também. Não sei, vou ver com o Lucas ainda. Mas, gente, hoje a gente vai testar nossas panelas novas pela primeira vez. Estamos decidindo ainda o que vai fazer, né? Tô na dúvida ainda. Mas a hora que a gente chegar lá no mercado, a gente acabar resolvendo o que vai fazer. E aí é isso. Também quero fazer um doce de abóbora. Que minha mãe me deu uma abóbora pra fazer, né? E aí eu vou tá fazendo naquela panelona maior, né? Pra ver se vai ficar legal. Aí, gente, não sei se eu vou fazer em casa, eu só vou lá na minha mãe pra fazer. Por conta que o gás tá caro, né? E lá na minha mãe dá pra fazer um fogãozinho a lenha, né? Porque ela não tem lá. Aí dá pra fazer e dá pra pegar galho lá das árvores lá que tem perto, né? E que cai no chão. Aí dá pra tá pegando. E aí é isso, gente. Vou tá mostrando tudo pra vocês, mas deixa o like nesse vídeo. Inscreve no canal se você é novo por aqui, não é inscrito. Compartilha e comenta também que eu amo muito esse. Bora pro vídeo. E aí O que é isso? Gente, agora estamos aqui na frente da casa de ração Ó, estamos aqui na frente da casa de ração Viemos pegar a ração pro Thanos E pras galinhas também, pros patos, né? E aí é isso aí, o Lucas entrou lá dentro, gente Hoje eu não quis entrar não, tô aqui no carro de boa Depois vou ter que andar no mercado mesmo Tô com preguiça hoje de andar E aí tô aqui esperando ele, né? Trazer a ração E é isso, gente Devagarzinho Daí que eu piso Tira o pé Esse é do seu tamanho, né? Eu vou ver na internet pra pegar pra ele Gente, acabei entrando lá na casa de ração Aí eu fui lá ver aquela vasilinha Que tem divisão pro Thanos Só que a de plástico, gente, tá 60 reais Tá bem caro Aí eu vou ver pra pegar na internet Mas eu tenho que pagar uma das coisas que eu peguei na internet primeiro E aí depois eu vejo Só que eu quero ver se eu acho de metal Né? Metal Né? Porque se pegar de plástico, gente Ele destrói tudo Porque ele mastiga, né? Então aí não adianta Aí eu vou ver se eu acho a de metal pra ele na internet, né? E depois eu compro Aí o Lucas pegou a sação Você pegou o milho, né? Só que você falou Daqui dela, né? Ela tá Não, achei esse que ia ser lá em cima E aí é isso, gente Agora estamos indo lá no mercado O que você falou? Ah, galinha Gente, estamos aqui no mercado já Aí eu tô aqui no corredor de coisas de casa Amo passar nesse corredor, gente Só tem coisa boa Ó Só pra atiçar as lombrigas da gente, né? Deixa eu ver essa manta aqui Ah, tá o mesmo preço Vamos? Pegar o quê? Aquela Barbie? O que você vai pegar? Gente, agora vim aqui pegar milho, ó Aí peguei um desse E a gente já pegou bastante coisa aqui, ó A gente pegou coisa de limpeza ali, né? O Lucas pegou os miojos dele, como sempre Depois de ela chegar em casa eu mostro melhor pra vocês Pega mais um pra mim, então Gente, chegamos em casa Pegamos aqui a ração do Thanos Aqui tem pras galinhas E eu vou mostrar pra vocês As compras que a gente fez, né? As coisas que a gente pegou lá no mercado Agora eu vou dar comida pros bichos, gente Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente pegou, tá? Aí, gente Aqui pegamos milho Desses de saquinho mesmo Ó, pegamos quatro Aí o Lucas vai levar dois, né? Pra ele cozinhar Porque vocês sabem que ele cozinha no caminhão Aí Pegamos suco Esse suco, gente É pra mim fazer iogurte natural Eu peguei um de morango e um de uva Que eu vou ver se fica gostoso de uva, né? Mas eu acho que sim Aí aqui peguei um nescau Esses dois doces aqui, gente Foi o Lucas que trouxe ontem, ó Esse fundi Que não é fundi, né? Nada Ele trouxe lá do posto Onde ele passou, né? Aí também peguei um leite condensado Duas sardinhas Uma de óleo E outra de massa de tomate Com tomate, no caso Com molho de tomate Uma o Lucas vai levar Aqui tem dois cremes de leite Aí aqui pegamos granulado Massa pra fazer lasanha Aí aqui o Lucas pegou mortadela Mussarela e presunto Aí aqui eu peguei iogurte natural, né? Pra me fazer o danone Aqui dois queijos É, você pegou mais um, né? Você pegou três, no caso, né? Aí aqui Peguei Me perdi Mas enfim Peguei aqui o iogurte natural Aqui eu peguei Esse danoninho pra Luísa Porque agora ela não tá mamando, né, gente? Então ela tá comendo mais coisinhas Mais lanche, assim Aí Pegamos carne Carne nada Hambúrguer Aí tem Seis Deu bug Aqui Aqui, gente O Lucas pegou miojo Passatempo Aqui temos carne Essa daqui é Costela, né? Bisteca do A100 Aí aqui tem ponta de peito Frango A passarinho Essa é a linguiça Carne moída Aqui tem pãozinho de queijo Cenoura, cebola e batata Aí pegamos pão francês Pão sovado A Luísa pegou um desse aqui Gente, eu gostei bem mais desse do que do Fini, viu? É bem gostosinho esse aqui Aqui pegamos Coca Por que, gente? Não vou falar Né? Encontramos um papelzinho, né? Da Coca Aí a gente pegou aqui Pegamos também Uma água sanitária Porque a minha já acabou Aí aqui o Lucas pegou Esse mutilso pra usar no caminhão Isso aqui é o que? Cera? Pegou uma cera Aqui peguei dois Desinfetantes Também como o meu tá acabando Ele pegou xadrez Corante Eu peguei um óleo hiperóbico Porque o meu acabou E isso aqui é Querozene Pra que você pegou querozene? Vou mostrar com cera Será que é cera? Não vai ver Mas é metal? É Ah, tá Aí aqui tem sabonete E eu acho que aqui na mesa foi isso, né? Mostrei tudo Aí aqui pegamos quatro caixinhas de leite Que tá Um rim Só pra tomar uma caixinha de leite E aqui, gente Peguei esse cacau 33% Eu queria o 100% Mas não tá vindo mais Não tá achando mais Desse daqui da Melk Então acabei pegando esse mesmo Porque era o único que tinha Mas enfim Essa foi nossa compra Agora o Lucas tá apressado Pra tomar café Porque é uma hora da tarde A gente não tomou café Não almoçou Não fez nada Porque a gente saiu Foi no mercado Foi não sei mais a hora, né? E ele quer tomar café, gente Eu falei que ia fazer almoço, né? Ele falou que ia até esperar o almoço Ficar pronto E ia tomar café, né? Ficou Ah, é verdade Deixa eu mostrar quanto ficou Ficou, gente 372, ó Essas coisas aqui do mercado, gente Aí depois no outro Nós pegamos esse Que foi mais 25 E depois esse em outro lugar Que foi mais 28, tá bom? Então, bateu quase 400 reais Bateu? Bateu Só aqui Com cima deu 400? Não, aqui deu 372 Mais 28, mais 25 Mais a ração do Ah, é sim Passou de 400 Porque nós comprou a ração do Thanos E das galinhas, né? Só a ração do Thanos é 102 Já tá 102? Ah, tá Que susto Achei que a ração dele Tinha subido também Mas é isso, gente Agora vamos Comer alguma coisa aqui E fazer o almoço Porque o almoço A gente vai sair tarde Mas enfim Não importa é comer, né? A gente não precisa Hã? É almoçar, a gente não precisa É só a janta Só a janta Você que sabe Já tem almoço, na verdade É só esquentar E fazer a mistura E uma salada Ah, gente Tá me esquecendo E ontem A gente foi no mercado A hora que ele chegou Do serviço A gente foi à noite Aí Também pegamos Duas Três bandejas De morango, né? Que uma eu lavei E coloquei aqui Aí são três bandejas O Lucas pegou Uma caixa de bombom também E eu peguei, gente Muito tomate Porque baixou o preço Então eu aproveitei, né? Já tinha um Cinco tomate aqui Mas eu peguei mais um Um tanto assim, ó Pra fazer salada Peguei um brócolis também E o que mais? E o Lucas pegou Esse refrigerante E eu peguei, gente Esse aqui, ó Porque eu vou fazer um bolo Peguei Chantilly, né? O que mais? E pegou salgadinho Desse aqui também, ó Foi dois, né? Eu tava esquecendo Mas ontem eu nem gravei, gente No mercado Porque o Lucas queria Ontem à noite Só que daí eu falei assim Nossa, mas vai agora E tava quase fechando o mercado É, mas eu sabia Que você não ia comprar pão Porque você falou Se eu queria descer, né? E aí Se for só pra pegar pão Ele entrava sozinho Mas ele queria que eu descesse Então Era porque ele queria pegar Mais coisa Mas enfim Agora eu vou arrumar Todas as coisas aqui Depois eu vou voltar Já pra fazer o almoço, né? Pra mostrar pra vocês Gente, agora Tô organizando as coisas Ali no armário O Lucas já Guardou as coisas de geladeira, né? Aí daqui a pouco Eu mostro ali pra vocês Aí, gente Ainda tem que caber a cesta aí Mas, ó Eu tô sem nenhum arroz, né? Porque os bichos Tavam comendo arroz Então acabou com meus arrois Que tava até aqui, assim, ó Acabou com tudo Aí eu tô com açúcar Feijão, essas coisas assim Mas ainda vou tirar Umas coisas, gente Porque, ó Tem muito feijão Açúcar, assim Tem três Vem mais um na cesta, né? Aí eu não uso tudo isso Aí eu separo E eu sempre dou pra alguém Como eu mostro pra vocês, né? Aí tô aqui, né? Separando as coisas Esses daqui são do Lucas Que ele vai levar E Esses daqui é meu, né? Aí tem umas coisas aqui também Que eu vou fazer bolo Porque amanhã A gente vai Fazer um bolo pra minha avó, né? E talvez pro meu sobrinho Pro Miguel E aí eu vou fazer Um bolinho pra ele também Pra gente cantar Um parabéns pra eles E talvez eu grave Pra vocês também lá, gente Aí agora eu vou Só acabar de organizar Essas coisas aqui Nossa, gente Mas eu fiquei sem espaço Pros meus produtos de limpeza Porque a ração do Thanos Ficou lá em cima Ficou lá em cima, ó Ó Ficou lá em cima Porque se eu deixar no chão A Luísa come E o Thanos come também Os dois Aí eu fiquei sem espaço Aí esse aqui é do Lucas E esses daqui são meus Esse aqui também é o meu Esse aqui também é aqui, ó Que ele comprou pra fazer pretinho Pro carro, né? E é isso, gente Aqui é coisa de limpeza Esse aqui também é do Lucas Que ele vai levar Deixar separadinho as coisas dele E minhas coisas Eu já tô acabando de guardar aqui, ó Eita, não vai caber Três latas aqui Vou colocar uma em cima da outra Esse daqui, gente Vou fazer um doce de abóbora Aí eu comprei o coco Né? Vou fazer hoje ainda, tá, gente? Aí eu mostro pra vocês A hora que estiver pronto Que daí eu vou estar usando as panelas Como eu já falei pra vocês E é isso Guardar Acabar de guardar as coisas aqui Deixa eu ver como o Lucas guardou as coisas Eu gosto de guardar tudo bem Ajeitadinho, gente Ele coloca em qualquer lugar Vamos ver Vou ter que dar uma arrumada aqui depois Dar uma limpada O que que ele pôs aqui? Cenoura Tá no lugar errado Depois eu vou dar uma arrumada, gente Nessa geladeira Gente, coloquei a abóbora aqui, ó Vou descascar ela Pra Começar a fazer o doce de abóbora, né? Aí, gente Eu achei que essa daqui fosse de sal, né? A esposa da minha mãe falou que é de Fazer doce Então eu vou fazer com ela mesmo, né? Apesar que ela é laranjadinha assim, ó Eu vou partir ela todinha E começar a fazer I know I can't make you mine Yes, I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you 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 Gente, o Lucas tá acabando De picar a primeira parte Tem mais essa aqui ainda, ó, pra picar E aí já estamos colocando aqui na panela, ó Aí, ficando bem bonita, né, gente, ó Legal Aí, gente, não, filha Não pode pôr a semente aqui Eu ia fazer na Na panela maior Só que eu achei que não tem necessidade Porque ela vai reduzir, né Ela não vai ficar o tanto que der aqui Aí eu ia até fazer naquela Mas eu acho que essa panela aqui vai dar, ó E aí a gente vai colocar as coisas aqui, gente E colocar Pra cozinhar já, né Vamos ver se vai ficar bom Gente, o Lucas tá aqui terminando de cortar O último pedaço que falta Aí eu achei que não ia encher, gente Olha isso, encheu a panela até em cima, ó Vai dar bastante doce Assim, bastante entre aspas, né Porque ele vai reduzir Da outra vez que eu fiz, gente Que a minha mãe até gravei aqui pro canal A gente usou Hã? A gente usou duas abóboras da outra vez Aí fez duas panelas Aí, dessa vez eu trouxe uma lá da minha mãe só, né E ela ficou com duas Aí, olha isso aqui Encheu O Lucas tá falando isso, gente Porque ele não gosta de doce e abóbora Que eu gosto, né É ficar brava Porque eu faço coisas que ele gosta Mas ele não gosta de nada, né De noite você vai fazer uma coisa que você gosta De noite não Agora vai montar, né Deixar pronto Você quer montar mais à noite Tá bem miolo Tá bem miolo Tá doce, miolo Tá bem miolo Tá bem miolo Tá bem miolo Tá Tá Não quer Vem, não, não, a internet computar Tá secando aqui, ó Falou que é encheu de água Não precisa por água Tá secando aqui, né A encheu que eu li É pra outra abóbora Só colocar Mas as partes Tá secando Música Gente, eu vou adicionar o açúcar agora Só que eu vou ir ver na gosto Eu coloquei cravinho aqui, gente Ó, cravo da Índia Ó É que eles sumiram aqui pelo meio Mas tem mais, ó Eita, eu derramei só Aí eu vou colocar o açúcar Que aí ela já derreteu bastante Só tem alguns pedaços que falta derreter E eu vou provando Porque eu quero que fique no ponto Que eu não gosto de muito doce, sabe Fica enjoativo Então eu vou dando o meu gosto E depois, por último, eu vou colocar o coco ralado E aí é isso, gente Tem bastante doce, ó Deu bastante doce Uma panelona de doce Dá até pra vender Ó, gente, ó Tá bem apurado já Só tá faltando algumas partes derreter Que nem esses que estavam mais por cima, né Que eu fui mexendo Mas daqui a pouco ele já fica pronto E eu achei que ia demorar muito, muito, gente Mas essa panela aquece de nenhum jeito Que ela derreteu todo o doce, assim Bem rápido Então Acho que foi uns 20 minutos, né Que a Ness colocou aqui, né Né Foi uns 20 minutos que tá aqui, né E já tá quase pronto já Só falta finalizar esses daqui Que vai finalizar agora E aí é só deixar ele reduzir Pra chegar no ponto que eu quero, né E aí já tá pronto, gente Olha Que delícia Sous-titrage ST' 501 Gente, o doce tá aqui, ó, tá pronto, ó, olha isso, gente, tá até pingando ainda, aí coloquei o coco, tudo, né, como vocês viram, coloquei mais depois, tá, gente, e aí eu acho que a hora que ele esfriar, né, ele dá uma secada também, porque tá bem quente agora. Ai, gente, olha o que aconteceu, pingou, começou a espirrar, pingou aqui, olha, tá ardendo, não dá pra vocês verem porque não tá focando, mas, gente, agora eu vou começar a fazer a lasanha, aí eu vou usar essa banha de porco aqui pra fritar o alho e a cebola, e é isso, vamos começar a montar ela, aí eu vou fazer ela ali naquele. Esse, gente, eu tô com bastante, assim, receio de testar ele, porque ele veio com umas marcas aqui, ó, que eu tava falando pro Lucas que não tá parecendo ser da pedra, tá parecendo ser de rachadura mesmo, ó, ou ele rachou batendo, ó, não tá parecendo ser marca da pedra, porque, ó, vem daqui, aí vem, 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 ó, termina aqui, tá vendo, ó, não tá dando pra vocês verem porque eu passei o azeite, então não dá pra ver. Mas daí, ó, daí aqui tem o racho que vai pra lá também, vamos ver, né, se não vai, eu hidratei bastante ela, e vamos ver se não é rachadura, porque se for rachadura ela trinca, e aí é isso, oi. É, o aló deitou em cima do óculos. Ah, tá, depois ele sai. Ele sai? É. Mamãe vai fazer lasanha agora, tá bom? Babá! Gente, eu tô fazendo a carne moída aqui do molho, ó, aí eu vou fazer um arroz aqui, aí depois é só montar, né, aí depois é mais rapidinho, né, depois que monta, é mais rapidinho pra ir no forno. Gente, eu tô fazendo, pera, mas um cadinho. Gente, eu vou conseguir o arroz do pálido, eu já aguardei torradinho, né, douradinho. Isso, deu até pegar a galinha aí, amor. Ele tá doido pra colocar arroz aqui, eu não tô deixando. Tá quase. Você tirou a galinha dali? Oi. Não é ele que tá latindo, é o do lado. Pode? É. Pode pôr. Aqui, papai. Nossa, você não vai medir, não? Tá vendo os olhos. Aqui, papai. Aqui, papai. Negócio. Ai, negócio, papai. Negócio. Da minha... Depois você coloca meu galinho no lugar, viu? Eu não deixei a senhorita pegar, não. Tá. 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 Esqueceu de colocar o sol antes, né? No arroz. Eu gosto de colocar antes. É, pelo amor, pega com a colher, né? Tira, mãe. Não, você vai salgar o negócio. Vai sim. Você faz assim no caminhão, né? De preguiça. Tá bom, senão vai salgar o arroz. Você não sabe, ó. Claro que sei. Ou salga ou vira papa, né? Pronto, agora é só deixar cozinhar. Tem sal no negócio aqui? Deixa eu ver. Põe aqui na minha mão. Gente, agora vamos começar a montar o molho. Vamos lá. Tá vendo, papai? É, eu tô vendo. O cheiro? Né? O tamanho, né? Acostumado comer desse tamanzinho. Olha o tamanho dessa daí. Ah, tá. Aqui na casinha é menor, né? Se precisar, eu uso o resto da carne. Gente, vou montar aqui. Ainda não vou mostrar o passo a passo, né? Depois, na hora que tiver montado, eu mostro pra vocês. E depois, pronta, eu mostro também pra vocês. Olha, gente, finalizamos a lasanha. Fartou uma camada, eu acho, ainda, pra ficar até em cima. Só que, gente, tá feio assim, porque o rato aqui, ó. Você, né? O rato aqui, gente, ele fica comendo queijo antes da hora, né? Queijo e presunto. Aí, quando vai finalizar, nunca tem pra finalizar bonitinho. Mas tá bom, né? Da próxima vez, eu faço sozinho, porque pelo menos o rato não come as coisas, né? Agora a gente vai pôr no corpo. Gente, aqui está o arroz, ó, da panela. Foi o Lucas que fez esse arroz, viu, gente? E aí, hã? Você que fez, pessoal. Eu fritei o alho e a cebola. Ele que colocou a medida, gente. Ficou bom, ó. Tá vendo? Só que, gente, ó. A panela é bem grande, tá vendo? É de 5 litros. Se fosse uma menorzinha, estava excelente. Mas, enfim, né? Ficou muito bom, ó. Bem soltinho. A gente fez esse daqui com banho de porco. Aí, gente, a lasanha tá aqui, ó. Ela tá aqui ainda. Deixa eu ligar o flash pra vocês, ó. Ó. Eu joguei mais um pouquinho de molho por cima, gente. Porque tá levantando uma pelinha ali, ó. Porque como não teve queijo suficiente, né? Aí a massa, ela ficou... Ela ficou com as partes pra fora e ela tá levantando. Aí fica dura, né? E não fica legal de comer. Aí eu joguei mais um pouquinho de molho ali. E vai dar certo. Gente, a lasanha ficou pronta. Aí como eu falei, né, gente, ó. Eu joguei o molho por cima pra essa... Agora tá molho, ó. Mas aquela hora tava duro, tá vendo? E aí ficou feio assim, né, gente? Porque faltou queijo. Porque o rato ali comeu, né? Aí, gente, ali tá o... Ali tá a lasanha. Aqui tá o arrozinho. E não fizemos nenhuma salada. Porque o Lucas não quis. E o nosso doce tá aqui, ó. Ui! Agora sim, ó. Tá ficando bom, ó. A aguinha dele tá secando. E é isso, gente. Bora comer, né? E é isso, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, mas eu tô aqui só pra finalizar Esse vídeo com vocês, né Pra dizer o que eu achei sobre minhas panelas Ih, gente, eu amei Elas... Ai, Luísa Elas são muito boas Elas esquentam rapidinho, gente Eu achei que demorava Mas ela esquenta, assim, no mesmo tempo com uma panela normal Eu fiquei impressionada E apesar que as panelas que eu comprei são grandes É... pro tamanho do meu fogo, né Então eu achei que ia demorar bastante Mas não, elas são muito boas Eu amei, de verdade, né Assim, não arrependo de ter Comprado as panelas grandes Eu falei pro Lucas, que é grande, né Que pra usar no dia a dia é difícil Porque elas são... quanto maior, mais pesada é, né, gente Mas, futuramente Eu, Lucas, a gente quer ter um fogão a lenha Tô contando um sonho aqui pra vocês Mas, enfim Esse é um sonho que a gente tem Eu vim aqui contar pra vocês Quem sabe um dia a gente não realiza, né E aí, pelo menos, eu já tenho as panelas pra mim estar usando no nosso fogão Então... Isso, gente, eu amei minhas panelas São muito lindas E, gente, vai ficar, assim, tipo Dois vídeos de mercado perto Oi, mãe Oi, meu amor Já escureceu Já escureceu, né Já escureceu Já escureceu Vai ficar dois vídeos, assim, de mercado perto, gente Porque o dia que eu fui sozinha É porque eu tava realmente precisando de coisas mesmo em casa E não tinha Aí, quando o Lucas vem, gente Ele faz a festa, né, no mercado A gente faz a festa Porque ele recebe a diária dele E é quando a gente consegue comprar as coisas, né Porque a gente não faz compra de mês A gente compra por semana E como ele ficou uma semana sem vir Tá precisando Foi que eu fui sozinha com a gente no mercado Quando ele veio, eu nem tinha o plano de pegar tudo isso que a gente pegou Mas a gente acabou pegando, né Mas era a coisa mesmo que a gente tava precisando De produto de limpeza Porque meus produtos tão... Tava tudo acabando, né É... Aí a gente aproveitou pegar a cesta também Que eu ia pegar aquele dia Mas aí eu não peguei Porque ele não tinha pegado o valinho Ai, a Luiza tá gastando toda a minha linha Mas enfim, gente É... Deu tudo certo Nada estourou Porque eu tava com medo É... Tava com bastante medo, né, gente Porque eu já vi pessoas usando e estourando, sabe Mas... É... É mais o cuidado mesmo A gente ter todo aquele cuidado, sabe De não colocar a panela vazia no fogo De... Como a gente fez a lasanha Não colocar no forno aquecido Sempre hidratar a peça, né E as batidas que vem na panela, gente Não interferiu, né Eu achei que a travessa podia rachar Porque ela parece mesmo ter um rachado de fora a fora, gente Eu até mostrei pro Lucas Que parece... Eu hidratei aí, não dá pra ver Mas quando ela fica seca, assim Sem a hidratação, dá pra ver Mas, enfim Não estourou Então... Eu vou utilizando assim, né E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixar muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Ainda não é inscrito A dona Mariazinha fuçando as minhas coisas Gente, o único lugar que eu não gosto que ela fuça é aqui, ó Que é onde ela mais gosta de fuçar Mas é isso, gente Compartilha e comenta também Que eu amo muito, ó Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Beijo Pás meninas e pós meninos, né E entreteu